Oi, você que não me conhece, eu sou o Eloy e saindo hoje com mais um vídeo, mais uma corridinha. Galera, hoje vamos fazer a corrida do Lucas, mano. Então o Lucas vai puxar aqui, estamos com todo mundo aqui de novo, o vagabundo do Zóio também está aí. E vamos lá, se você for novo no canal, já se inscreve, deixa aquele like também para ajudar. E eu também quero ver que você curte o conteúdo e divulgar para mais pessoas e tentar chegar a 100.000% até o final do ano, se Deus quiser. Beleza, mano? Vamos lá, puxar essa corrida, não sei qual carro que vai ser. E vamos lá, você já sabe qual carro que é que está na tarde dele, né? Então bora lá para a polícia. O que que eu conheço é o negócio? Midnight Club? Midnight. Midnight, Midnight. Tem selo de inédito? Nunca joguei, hein? Tem inédito, nossa senhora. Só para ver aquele negócio ali, já começa a dar uma desanimada, mano, ali, olha lá, olha lá na cidade. Nossa senhora, é mesmo. Mercedes C63, tração traseira. Eu tenho uma dessa, então eu estou acostumado a dirigir uma dessa na vida real, então para mim vai ser mole. Só que não, deixa o like, gaô, 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 eu vou matar o cara do cego, velho. Ele não deixa eu falar, velho. Ele quer ficar falando em cima o tempo todo, velho. Alguém dá um mute nele 10 minutos daqui a pouco para ele aprender. Deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. E é isso, nem sei o que eu ia falar mais não. Que porra, parece o Bertinho, velho. Fala o tempo todo, toda hora. Vai ter uma maritaca na garrafa. Nossa senhora, passei renais. Ah, meteram um B10 nela, mano. Aí não, aí não, tinha que subir o oito. Quem que tunou isso aqui? Quem que tunou, quem que tunou? Espera para tu ver a final dela depois, então. Não, deve estar dando muito a final. Quase 440, tá bom? Caramba, aventador. Bora, 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 mano. Fui confiar demais que esse gato lá. E olha que é S1, zé. S1, não está nem S2. Eu fui tarde demais. Olha lá, os caras já conhecem a pista. Eu nem lembro mais da minha corrida. Ela é tão velha que eu não lembro. E o Tork estava com a puta. Meu Deus, meu Deus, que absurdo. Parece que tem alguém que ficou aqui. Olha lá, a minha placa de captura é 4K? A sua é. Ah, então vai ter erro também não, né? Não, só o monitor já era. Mas já está dando spoiler já? Já que eu falei, né, galera? Eu estou pensando em começar a gravar em 4K para vocês do YouTube. Por que eu estou inventando essa moda aí? Para quem não sabe, eu já gravo em 2K em meio. 144 aí no YouTube. Só que o foda Horizon 5, mano, vai vir em 4K, tá ligado? Então eu queria jogar em 4K para dar um gráfico legal para vocês aí, a qualidade do YouTube. Então eu estou pensando. Ai, meu Deus. O bom é que a minha placa de captura já é 4K. Então eu vou colocar a placa. Só trocar o monitor e já era. Caraca! Estou chegando. Subiu a 400. Vai descer a 4K. Cadê o check, mano? Cadê o check? Susta o check! Susta o check! Passou um voado aí. Olha no drift, no drift. Tem que dosar o pé desse aqui, mas senão você vai rodar. É brabo, né, mano? É brabo, é brabo. O bagulho é brabo. Não, tá boa, tá boa de controlar. Tá boa, tá boa. Eu quero vir de contramão, mano. Os caras vim na contramão, na maldade, véi. Para de filha da puta. Mas o Zói tem um rage que eu não fico na minha mão. Mano, ainda bem. Ainda bem que o Discord muta, véi. Dá um negócio. Fica bem, véi. Ainda bem. O Zói tem um... Ele deve estar me xingando. Ah, foi junto com você. Nossa, pia, droca. Eu não morri, não. Eu bati, mas eu voltei. Eu estou sem três já, meu irmão. O gamebet tirou para me sacanhar hoje. Desde a primeira gravação, ele está me sacaneando. Ele quase foi em mim, eu tive de ver no último segundo. Sim, mas a tensão era aí nos olhos mesmo, nos dois. Mas não deu para ele ver. O cara do Ceg saiu. Será que deu rage porque eu fico com ele ou caiu? Cadê ele? Saiu até o Dakal. Saiu o Dakal? Mas não é possível, querido. Oi, Guilherme. Não é possível. Ele saiu o Dakal? Ele não deu rage de nada. Ele não deu rage, querido. Deu rage, está vendo? Até nisso ele é igual o Bertinho. Está vendo? Perturba, perturba, perturba. Aí tu dá uma apertadinha, dá uma alopradinha, coisa normal. Já fica puta e quita, igualzinho o Bertinho. Eu morri. Eu ouvi você passando reto ali. Igualzinho o Bertinho, galera. O Bertinho não era assim? O Bertinho se acelou, pra se com ele, porque ele estava perturbando, e saía. O Galo Cego é a mesma coisa. Quem viu os vídeos anteriores, quem viu os vídeos anteriores, viu que o Galo Cego está perturbando, viu que o Galo Cego está perturbando, não é de agora. Aí eu estresso com ele, ele fica puta e que é Bertinho 2 mesmo, não tem jeito. Bora. Então eu não conheço a corrida não, o carro eu passei direto. Ninguém conhece, Maddy. Maddy, ninguém conhece. Não, o Lloyd perguntou por que eu passei direto. Eu não conheço, você não conhece. Eu não conheço, mas eu estou respondendo a pergunta do Lloyd. É, porque ele passou direto ali. Eu nem ouvia mais do Lloyd. Que isso, hein? Estou falando igual um dinossauro aqui. Ignorando, hein. Ignorando, hein. Nossa senhora. Olha, o bagulho só sai patinando, olha. É uma lixa. Essa minha vida é real, jovem. É. Mano. É. Tinha que pisar igual a Pisa ali. Não está igual aqui, porque aqui está a V10, né? Mas a minha, o Lloyd andou na minha. A minha, se eu botar primeira, deixar distracionar, segunda, terceira, quatro, vai distracionando até... Eu só não andei ainda depois do remapo, cara. É. E você andou antes do remapo. Foi o remapo agora, meu amigo. Tem coragem de andar. Vai andar, agora é final de semana. Teve um dia aí que eu quase fiz uma merda na rotatória. Ela foi um pouquinho mais do que eu queria. Eu dei uma assustadinha. Eu falei, opa, falei, ai! Tirei o pé, ela chicotou, voltou, falei, ó, ó. Freou bem aí, né, mede? Eu falei, não vou fazer mais isso, não. Deu dois dias, estava fazendo. É, não tem medo, não, né? O Lloyd andou comigo já, eu não tenho medo, não. Eu sou maluco. Meu Deus do céu, segura, velho. Olha, de terceira, a gente está acionando. Então, para frear ela, parece que ela está pesada, ela está... Não, o carro é pesado mesmo, vai ter que dar uma... Irmão, espera aí, Lucas. Eu já esquivei de você ainda, tá? Conseguiu? Consegui. Está passando barulho aqui em casa. Aí, estou conseguindo botar ainda. Ah, garoto. Eu não vou pinhar essa merda aqui. Não tem pneu não, para dar pneu de corrida. Viu aí, mede, o negócio que eu fui parar, velho? Passou direto aí. Passei direto. Quem fez a tunagem? Qual pneu esse aqui? Amei, me lembro mais. Acho que é de corrida hoje. Não é não, mas... Corrida é de rua. Acho que é de rua. É porque é muito motor. Muito motor para... Tração pra Z. Quase mil cavalos. Misericórdia. Está novas e cem... Está biturbo ou super charles? Biturbo. É o V10. O V10 só dá para botar o biturbo. É o V10 da Eretá. Vai, Akina, Akina. Eita, rapaz. Nossa, mano. Agora aqui vai... Aqui vai... Vai. Aqui vai ser osso. Eu passo bonito. O Pedraga faz para ganhar esse vagabundo. Você não veio no Twin comigo aqui? Foi mal match. Bati também. Bati também. Eu fazendo de lado. E o Pedraga querendo pegar o... Eu não sei o que falta a drift. Vai lá, pô. Alton, 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 Alton. Alton, Alton. Bora, 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 bora. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Ah. Aí, do Alton. Tinha um imã ali. Tinha um imã ali. É, o imã da parede. É a mesma coisa que eu tenho que falar. É isso. O que é que vai ser hoje? Você não tá esquecendo de nada, não? Tá esquecendo-se. Cala tua boca, teu vagabundo. Foi mal, foi mal, foi mal. É, eu não sei o que. O que é que vai ser hoje? Mano, eu vou banir o game dele. Não. É, eu vou ter feito isso, cara. Pode usar o que a gente pode dar. Pensa num aí, Mad, legal. Ah, não sei, velho. Ah, deixa eu pensar aqui. Ah, uma barata. Não, barata não bota caminha, né? Não, barata é pai. Eu quero ouvir... O chifrudo do Zai andando de lambreta. Não, deixa eu pensar. Zai vestiu de mulher. Eu tinha pensado num aqui, só que eu já esqueci. Vou pensar. Vou. Não. Não, 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 não. Na moralzinha, na moralzinha, mano. Tô dirigindo bem em tração traseira e você vem me jogar pra fora. Ah, pô. Na moral. Na moral. Eu fiz igual criança aqui até que me fez. Não, não, não. Na moralzinha, na moralzinha. Ô mãe, na moral. Mais cinco minutinhos jogando bola aqui na rua. Na moral, mano. Tô custando a fazer a parada aqui em tração traseira. O cara me... Ah, lá, 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 lá. Olha lá. Já era. Mas eu... Mexeu com o meu psicológico. O cara já era. Ele tava com todos os QI dele pra... Como é que ele tava nem falando. Deu ruim, olha. Não tem freio essa porra, mano. Vamos falar a verdade? Essa mena tá com freio não, mano. Ai, foi mal, foi mal, velho. Essa porra aqui não tá com freio não. Tu vem travando lá de trás, velho. Ele vem escorregando, escorregando, escorregando. É que ele lá tem freio, só que ela não tem alívio de peso. Pesado. Pesado. Pesado igual a barriga de chuva dos olhos. O Lorde aqui tá mais bom do que eu, que agora eu tô malhando. Eu tô fintilizando. Sou mesmo. Fintilizando. Chega ele entrando na semi-3, o Lorde lá. Ela fala... Deu furo. Deu furo. Deu furo, rapaz. Já foi, hein. Já sou bonito agora. Eu tô ficando mal gostosinho, irmão. Tô malhando, treinando, tô ficando foda. O carro anda penso com o lado, mas ele entra. Olha, olha, olha. Não para, olha. Só falou que eu joguei primeiro. Ai, pediu cheque. Puta merda. Ai, não, Pedroca. Foi o médio, foi o médio. Ah, lá, mano. Eu não consigo faltar com o carro, mano. Ah, vai tomar no banho, velho. Ô, Lorde, mas é por uma boa causa, pô. O Lorde tá na frente. Ah, mas aí você me jogou pra fora, paramba. Eu não sei se eu tava atrás dele. Eu não sei nem querer. Não, mas se tu chegar, eu te deixo passar na frente. Não, mas relaxa, né? Tranquilo, vambora. Não, eu vou comprar. Olha lá, o médio é muito competitivo, né? Não é sem encher meu saco que não, paga porra. Safado. Vem, é tu mesmo. Não, ok. O cara fica me perseguindo, velho. Tem o que fazer, não. Tá mó felizão, né? Quando eu tava no traseiro, é mó de boa. Eu também, cara. Eu tava mó felizão. Tem ninguém me perseguindo. Agora tem um cara me perseguindo, querendo comer meu cu. Ok. É gostoso disso? É gostoso. Olha, que cozinha do Lord, hein? Sapa... Aí, aí, aí. Final de semana eu vou conferir aí, hein? É, vamos ver se tá com as trimpinhas. Vamos ver se a trimpinha tá no lugar. Tomar no banho, meu velho. Ai, esse cara não tem o que fazer, né? Os caras levam o pessoal, né? Ai, ai, morri. Nossa, tô pulando. Plim, 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 plim. Tem os seus mentes sujos aí, né? É uma doeira. Ah, morri já. Peguei os doeiros. Eu consegui voltar. Morri, mas sobrevivi. Não consegue, né? É, morri. Até quando tem... Ah, mas é... Onde tem... Onde tem? Às vezes não, pô. Às vezes não. Você vai ver o tanto que o jogo vai estar bonito, você vai nem lembrar disso aí, velho. É, não. Com certeza vai dar muito mais bonito, mano. Porque o 4, o 4... O 4 é 2. Eu vou falar pra você, sabe por que você não vai sentir diferença? Porque você tá jogando jogo de corrida, mano. Você tá focado só no Fortnite, no jogo de corrida. Se você for pra um FPS, aí você vai sentir falta. Sim. Mas jogo de corrida você não vai sentir falta, não, mano. Não, eu só vou jogar FPS. Eu jogo nesse monitor aqui, né? 240. E eu nem tô jogando nada, mano. Ultimamente eu só tô trabalhando, mano. Isso é. Eu quero... Eu tô pensando na qualidade do meu público, tá ligado? Eu que se for. Olha, olha. Trabalhando, né, velho? Trabalhando, é. Não, o editor aí vai... Eu vou passar meu 4K pra ele, pra ele editar maior. Vai ser tudo... Eu vou comprar mesmo. Tô tentando pra gravar essa gravação. Tô achando que hoje vai ser só 3. Doiguinho pra gastar dinheiro. Vai comprar o negócio já, né? É, olha. Doido pra ir lá pesquisar direito, sabe? Cara, eu tô parando. Essas linhas de traçar tá enganando nós, hein? É, uai. Ai, ai. Bora, rato. Ah, não, velho. Na moral. Porra. Porra. Eu tô até fazendo gracinha pra ver se isso chega, mano. Pra que ele tá sem graça, meu caralho. Entendi, entendi. Aí, ó. Nessa parte aqui, Lloyd, bate 230 FPS, ó. Aqui é porque é mais aberto, né? É. Mas não chega os 240, não. Chegaria... Chegaria se eu tivesse a 3,80 TI. Eu jogando a 30 FPS. Só bora. Meu irmão, velho. Depois que eu perdi o check point que o Meg me tirou ali, eu tava meio cagado pra um lado e pro outro. É, eu também, depois que eu perdi o primeiro check lá, o da trás dos olhos. Eu sou desse jeito, mano. Eu se eu jogar a corrida, se eu perdi o primeiro check point, acabou. Parece que desconcentra. Desconcentra tudo, mano. Ainda mais se eu estiver lá atrás. É, então. Acontece. Vem, Bedroco, fazer tuinha aqui comigo. Bedroco, morreu. Bora, vai. Vamos fazer tuinha aqui comigo. Nossa, que curva. Que curva, que curva. Que curva. Eu fui desmultar pra nós interagir no Twin e o Platinum a arco. Ah, é? Bora, vai, tá chegando, sabe? Twin, vem, vem. Eu tô rodando tudo no Twin, ó. Vai tomar no seu Twin, então? O Furikai, tu é o Furikai. É, Furikai. Furikai é o... Quando tá do lado um do outro. É. Aí, vai, vai, vem, 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 vem. Ah, ficou forte demais. Inacine, toque, ó. Joga, 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 joga. Ó, ó, ó. Vai na frente, vai na frente, vai na frente, vai na frente. Vai na frente, vai na frente. Vai na frente, você vai. Ó, beleza. Ó, lá vai, vamos me dar curva. Ó, aí você vai ser. Galera, vocês querem algum vídeo da gente fazendo drift? Pensei nisso pra agora. Não, tem que ser na próxima aí, ó. Joga naquela grandona lá, joga na grandona, joga na grandona. Essa aí, joga de quarto, vai. Morreu, morreu. Vou dar um prensa, assim. Caguei. Não. Ó o pedraga boa. Ó o pedraga boa. Ó o pedraga boa. Gente. Vou tentar passar de ré. Olha o meu editor. Eu passei. Quase que o quarto me passa. Quase que o quarto me passa, Madi. Olha lá. Eu fui puxar o cavalinho de polo, mas aí qualquer ex-árabe, maluco. Galera, então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis lá. Fui. Tchau, tchau, tchau.